Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo de armiosos e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Mega Man 11. Jogo aí na seleção do Playstation 4. Cara, já derrotamos quase todos os chefes aqui da levada final, né? Os oito chefes padrão do Mega Man. E hoje nós vamos enfrentar o Blast Man, que é quem tem fraqueza contra o poder do Torch Man, o Homem-Tosha. Logo, o poder do Blast Man é forte contra o Block, que foi por aí que a gente começou e faz bastante sentido, né? Explosões são fortes pra derrubar paredes. Então o Bloco seria fraco contra isso. Se você está gostando dessa série, cara, dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha para ajudar o canal, tá bom? Se você puder, eu vou ficar muito agradecido. Se você ainda não me segue no Instagram, cara, aproveita e me segue agora. É de graça! Naquele aplicativo de fotos do seu celular, é só ir ali na descrição e clicar no link do Instagram. Ou então, você pode pesquisar por guilherme.oz. Guilherme.oz, você encontra o meu perfil, me segue lá, beleza? Vamos pro Blast Man aí, então. Blast Man! Eu queria que tivesse uma voz falando Blast Man. Tinha jogos do Mega Man que fazia isso, né? Blast Man Adventures! As aventuras de Blast Man! Deixa eu ver. Será que é com esse foguinho aí que explode só? É, não é andando em cima. Eu achei que eu já ia me ferrar. Olha, vocês viram, tudo explode, né? Obviamente. Não! Nossa, que lixo, coitado, cara! Explosão! Sinta a explosão! Meu Deus! Ah, tá. Eu já sei como escapar disso, mas... É complicadinho, né, cara? Olha aqui! Eu estou aqui! Será que eu consigo disparar? Ah, eu precisaria esperar eles chegarem e virem, né? Boa! Aí eu pego aqui. Show! Espero todo o meu HP. Be aqui! Peguei mais um HP. Isso aí, mano, ó. Espera! Nossa! Sumiu, cara! Calma! Isso, top! Ih, meu Deus! Olha também esse robô! Morra, você ia! Morreu! Ele obedece muito bem. Opa! Catching off guard. Pegue os... Tua guarda baixa, né? Isso aí, mano. Corre! Não vou nem tentar. Peraí, mas como é que... Agora não dá mais pra voltar, né? Junt! Toma! Double kill! Ai! Ih! Pequeninhos malvados! Eu posso estar aqui! Nossa! É isso aí, mano! Sai daqui! Vai por cima! Beleza aqui! Tá. Agora vai ser o mini-boss, né? Senão tá muito fácil isso aqui, se for o chefe. Tá bom. Venha! Nossa! Tomei um dano cabuloso desses caras. É, cara. Sinta a explosão. Peguei alguma coisa ali em cima do caní. Viu o que que era? Desvia! Joga muito, menino do Daybar. Ei! Nois! Peraí! Não! Aqui! Os one-e-j tem. E o 4 pra quê, né? Para! Bicho chato! Tomei! 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 Pronto! Morreu fácil. Esse slow aqui é muito bom, cara. E desce! Ui! Muito fácil de morrer ali, cara. Se não se cuidar... Tomei aqui! Tomei! 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 De novo! Pronto! Ah, não! Ah, eu queria ter tempo de pegar aquela ali, mas não deu. Uh! Pode ir na frente que eu vou direto! Sai da frente que atrás é um gente! Ih! Nossa! O escuro dele aguenta até a explosão! Que roubo Vou pegar o HP aqui Vou pegar o HP aqui e vai Meu Jesus Aham Tá Ah, tem um negócio pra subir aqui Ai meu Deus Meu Deus Ih Não Ai, caramba Destrói ele direto Tá Como é que é mesmo? É um triângulo, né? Isto Isso Meu filho Yugi Confie no baralho do seu avô Droga, entrei Tudo bem Aqui É a fraqueza Do Explosion Man Ah Agora Me dá isso aqui Muito fraco Toma Toma Bicho Mega Man Vai comer o seu Imposto de renda Rai Tô bom, cara É o Bakugou Esse aí, né? Uma explosão Vai chorar quando perde também Tretou Tretou, hein? Tretou com o Bakugou Isso aí mesmo Agora eu tenho armado o Bakugou Você conseguiu Você conseguiu Chain Blast Ok Tá, aí é impressionante Ela se gruda Ao inimigo E aos itens que der Ou então Com Power Ela fica absurda Bom, cara Auto Do you have Any idea Where Wily's gone to? He's totally Vanished, Megabuddy Maybe He decided To turn tail And run Huh? What is it, Auto? There's someone Hijacking our signal C-could it be? Indeed it Could My genius Neither runs No highs Wily Light The new Mega Man How dare You use My Double gear System Now You've crossed The line I'll turn You into Scrap Myself I'm at Point E168 5578 Come to My gear Fortress I'll be Waiting For you Gear Gear Fortress That's all We needed I'm heading out Dr. Light It's time to Finish this Good luck Mega Man It's up to you To stop Dr. Wily Yes sir You can Do it Mega Man Mega Be careful Okay E agora A gente tem acesso A Dr. Wily Né cara Aí sim Velho Eu não sei se vai ser Um estágio só Ou se vão ser vários Mas eu sei que o barato Vai ser louco Bom pessoal Mas o que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Do Game Mega Man 11 Jogo aí né Estou jogando no Playstation 4 Muito obrigado a todos Por terem assistido esse vídeo Até o final Eu sou o Guilherme Oz E eu vou ficando por aqui Até mais e Fui Eu sou o Guilherme Oz